Esse é o vídeo definitivo a respeito do massacre em Orlando Se soube depois que o rapaz veio de uma família de refugiados do Afeganistão Recebeu asilo nos Estados Unidos Que era contra o porte de armas Que era inclusive filiado ao partido de Barack Obama e Hillary Clinton Que é o partido democrata esquerdista americano Que ele tinha ligações com ISIS e com grupos extremistas muçulmanos E que praticava a religião E se sabe agora que o rapaz era também gay Foi noticiado ontem no Jornal Nacional Antes de explicar a respeito, eu quero que você preste bastante atenção nesse vídeo aqui Death is the sentence I mean, look There's nothing to be embarrassed about this Death is the sentence Here's a story you won't see anywhere else A Muslim scholar says killing homosexuals is the compassionate thing to do And he's just hours away from speaking at an Islamic center right here in central Florida Dr. Farouk Sekalashfar lives in Iran, according to his online bio Puta que pariu, você é caridoso pra caralho, hein bicho Você tem uma caridade que é foda, hein? Agora vejam aí essa passeata de LGBTs contra a islamofobia E agora se descobre que o rapaz era também gay Ele frequentava a casa Usava aplicativos de namoro e encontros gays Conforme noticiado ontem pelo Jornal Nacional E os links que eu vou colocar aqui na descrição Isso dá um bug na cabeça da esquerda gigantesco Porque o cara era islâmico, era gay e era filiado ao partido democrata que é a esquerda americana Mas ainda assim, os culpados somos nós O pai do rapaz tentou livrar o dele, da família dele da reta e da religião dele da reta Dizendo, ah ele viu dois homossexuais se beijando e ele não gostou Quer dizer que se você não gostar de ver dois homens se beijando Você é tão homofóbico quanto alguém que pega um fuzil de assalto e mata 50 pessoas É isso que eles estão querendo fazer Colocar a culpa em todo mundo Vou contar uma história pra vocês Quando eu dava aula em Higienópolis Entre as aulas, eu sentava em um shopping center Pra ler Chegou um casal de homossexuais certa vez, eu tava lendo no banco E eles sentaram logo do meu lado E começaram a se beijar A se agarrar ali Eu vi aquilo lá, olhei, fechei o meu livro E saí do banco, saí andando Quando os caras viram que eu saí, eles começaram a me seguir E continuar se apalpando e se beijando Todo o tempo pelo shopping Subi e desci umas três escadas rolantes E os caras vinham atrás, debochando da minha cara Rindo da minha cara Quando eu sentei em outro banco, eles sentaram junto e começaram a se beijar também Eu só consegui me livrar quando chegou no horário da minha aula Porque os caras não paravam de me seguir No shopping inteiro Se beijando rindo da minha cara Porque eu achei ruim Agora, você é o homofóbico Você que diz, que acredita na sua religião Você é o homofóbico Os cristãos são os homofóbicos Aqueles que verdadeiramente pregam a exterminação dos gays e dos homossexuais Esses não são coitadinhos, refugiados São a minoria Temos que ter muita compaixão com eles Divulgaram também uma estatística de quantos gays morrem no Brasil por ano Foram cerca de 300 assassinatos De 70 mil homicídios que nós temos no nosso país todos os anos O Danilo Gentili, inclusive, fez uma brincadeira Coma o meu curso só por precaução Porque eu prefiro estar nas estatísticas dos 300 do que na dos 70 mil E aí foram averiguar esses números Para ver se ocorreram mesmo crimes de homofobia Não, era assalto Briga de trânsito Discussões em bar Exatamente como nos heterossexuais Mas existe verdadeiramente uma milícia Disposta a exterminar homossexuais no Brasil? Foram averiguar novamente os números E viram que esses assassinatos ocorreram em crimes passionais Do cara que vai lá, se relaciona com outro gay Sente ciúmes e mata o namorado Ou o cara começa a relacionar com uma mulher E não gosta porque perdeu O parceiro vai lá e mata Ou sai com um travesti Fica revoltado e mata o travesti O crime que aconteceu na boate gay em Orlando Foi de um homossexual Que sentia raiva de si mesmo E externou essa raiva doentia em outras pessoas Até a próxima